Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? É, meu povo, vocês estão achando que não, mas a gente vai seguir produzindo conteúdo mesmo nessa semana de data FIFA, mesmo nessa semana sem jogos do Atlético. Então, pra galera que acha que a gente vai parar, não, pode ficar tranquilo, muito pelo contrário. A gente vai matar no peito esse momento ruim, a gente vai acompanhar o Atlético, se Deus quiser, até o Atlético se safar desse risco de rebaixamento, até o Atlético se safar de qualquer perigo da temporada, e quem sabe aí uma Copa Sul-Americana, enfim, a gente tá muito preocupado, mas a gente acredita que no final das contas tudo vai dar certo, pelo menos é o que eu espero. Mas a gente vai estar acompanhando o passo a passo do Atlético, isso eu garanto pra vocês. Mas eu recebi um comentário que isso me deixou pensativo, assim, os comentários de vocês faziam refletir pra caramba, assim. E foi um comentário, eu não lembro se foi no Blue Sky ou se foi na live de mais cedo, que era mais ou menos assim, pô, Thiago, qual é o jogador do Atlético que vai assumir um papel de liderança e pra segurar o rojão, já que a gente tá sem o Ferrandinho? E eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando nisso. Um momento complicado, é natural que a gente imagine jogadores que possam assumir a responsabilidade, matar no peito e falar, calma gente, deixa agora que a gente vai resolver. E se você for parar pra pensar nos jogadores mais experientes do elenco do Atlético, você vai começar a ficar um pouco decepcionado, porque você não encontra quem pode ser essa figura. O elenco do Atlético tá longe de ser um elenco com poucos jogadores experientes, com casca, com história no próprio clube. Mas, se você for parar pra pensar, o Pablo. O Pablo, porra, se escondeu numa lesão e não volta de jeito nenhum. Não que o Pablo não esteja lesionado, mas assim, não vem sendo relacionado, não tá ali no trabalho do Varini basicamente quase que inteiro. E era um jogador que também já vinha num momento muito ruim. O Pablo não pode ser um personagem que volta e começa a ser escalado, porque o lado técnico não permite. Aí você vai olhar pra quem? Pro Thiago Eleno. Talvez o Thiago seja realmente a principal liderança do Atlético hoje. Mas o Thiago também tá envolvido nesse momento péssimo que a defesa do Atlético tá inserida. O Thiago era pra ser um jogador que liderasse o setor como um todo, mas ele não conseguiu assumir essa responsabilidade nem tecnicamente, nem nessa questão de liderança. A última temporada do Thiago Eleno, essa temporada atual, e também momentos da temporada passada, assim, é um momento que eu acho que afetou a idolatria do Thiago com o torcedor do Atlético. Eu acho que a falta de resposta técnica do Thiago Eleno, por tanto tempo, faz o torcedor do Atlético questionar o Thiago Eleno de maneira muito mais significativa. Só pra vocês terem ideia. Aí a gente olha pro Nicão, jogador que retornou, parte da torcida gostou do retorno do Nicão, outra parte questionou, e acha que no final das contas o Nicão não passa, assim, de um bom reserva, assim. Isso quando ele joga o máximo que ele consegue entregar. Isso quando ele joga o máximo que ele consegue oferecer pro time do Atlético. Não passa de um bom reserva, o que assusta. Porque, se você pegar a história recente do Atlético, é um dos jogadores mais decisivos que o Atlético teve nos últimos anos, desde 2018 principalmente. E parece que o Nicão não consegue assumir um papel de maior liderança. Nem técnica, nem liderança, nesse sentido de assumir a responsabilidade. Talvez o torcedor do Atlético que tenha pedido o retorno do Nicão, hoje, é um sentimento que ele se arrepende. O Nicão deu mais problema em entrevista do que deu retorno técnico. Então, assim, aí você tem o Gabriel, que também, puta, tem pouquíssima história pelo clube. Não sei se é o caso de apostar todas as fichas no Gabriel, até acho que não, sabe? Aí você tem o Fernandinho lesionado, que é uma grande liderança, mas, pô, assim, não tá à disposição. Então, como é que a gente vai depositar expectativa e, assim, acreditar que a liderança do Fernandinho vai fazer diferença? O Fernandinho tá indo pra Barcelona se cuidar. Ah, enfim, aí você começa a olhar que o Atlético hoje, o que mais assusta que o Atlético hoje, ele precisa de alguém pra assumir a responsabilidade, ponto. Mas essa responsabilidade, ela tá muito mais próxima de ser assumida pelos jovens do que pelos jogadores mais experientes. Hoje, assim, os medalhões do Atlético é um grupo, assim, que eu acho que não dá pra contar. Ah, hoje os medalhões do Atlético é um grupo que eu acho que não dá pra gente, assim, fazer a nossa aposta, sendo, assim, o máximo sincero com vocês. Tanto tecnicamente, tanto nesse momento de assumir a responsabilidade. O que faz a gente olhar pros jovens. Hoje, o torcedor do Atlético tem mais expectativa em João Cruz, em Julimar, em Mikael, porra, numa possível entrada de um Emerson, numa possível entrada de um Dudu, do que nos jogadores mais experientes. O torcedor do Atlético, ele esperou até agora que alguém, porra, assumisse a responsabilidade, seja da diretoria, seja dentro de campo, e ninguém veio assumir responsabilidade. Responsabilidade desse. Então, a partir do momento que ninguém veio assumir responsabilidade desse, a gente acaba buscando o novo, né? A gente acaba querendo o novo. O torcedor do Atlético, ele quer renovação, ele quer reconstrução. Ele quer um novo Atlético, e ele tá certíssimo. Não é que ele quer o Emerson porque ele acha o Emerson um fenômeno. É que ele tá cansado do Pablo. Não é porque ele quer o Dudu que ele acha um fenômeno. Que ele sabe que o Nicão não vai oferecer mais do que tá oferecendo. Não é que ele ache o João Cruz... O João Cruz é realmente acima da média. Esse aí dá pra levar em consideração. Mas, pô, o Julimar... É que ele não aguenta mais o Cano Web. Perdendo gols, e perdendo gols, e perdendo gols. Então, assim, hoje, a base do Atlético, talvez, não possa dar um retorno técnico acima da média. Mas eu acho que o principal retorno que os jovens do Atlético podem dar é esse refresco em relação ao que a torcida enxerga do time e a capacidade competitiva também. O Fluminense, cara, pra mim, é um grande exemplo. O Cauã Elias, talvez, seja, junto ao Thiago Silva, o grande responsável por tirar o Fluminense lá de baixo. Um garoto da base, um garoto de Xerém. Então, assim, o torcedor do Atlético, ele quer uma renovação já pra 2024. E olha que a Janeiro fechou, então. A única esperança é a base. O torcedor do Atlético, hoje, ele quer um time com o Micael, ele quer um time com o Marcão, ele quer um time com o Emerson, ele quer um time com o Dudu, ele quer um time com o João Cruz, ele quer um time com o Julimar. Porque, na cabeça do torcedor, esses caras, eles vão fazer por onde? E, se duvidar, já estão fazendo de aproveitar as chances da vida deles. Não são acomodados. Porque a impressão que dá é que os medalhões, hoje, do Atlético estão acomodados. É muito triste falar isso, mas é a realidade. A impressão que dá é exatamente essa. E, assim, eu vou trazer um jogador aqui, porque eu nunca fui muito fã, mas é importante trazer dois lados da moeda, assim. Por exemplo, o Julimar. O Julimar nunca foi um craque. Mas não tem um jogo. Possa o Atlético jogar bem ou possa o Atlético jogar mal, que ele não leva perigo. Ontem, entrou, tentou lutar, tentou, porra, não recebeu uma bola boa, mas tentou entrar na área, tentou jogar pro fundo, foi desarmado, tentou de novo. Eu senti ontem o Julimar muito mais incomodado com a situação do Atlético, mesmo não sendo um fenômeno taticamente, do que o Correio. O João Cruz. O João Cruz vem tendo uma entrega de cinco, seis, sete participações em gol seguida, que aí, sim, eu já acho que é um jogador acima da média, como o Mikael. Porque, cara, assim, a gente esperava essa entrega do Mikael. Então, no final das contas, cara, seja o perfil de um jogador muito acima ou de um jogador não tão acima, eles vêm fazendo por onde? Eles vêm fazendo por onde? Ou vêm fazendo mais por onde, né? Porque a gente tá longe do mundo ideal. Então, nesse momento, mais Piais e menos medalhões. Acho que é o formato pro Atlético tentar reagir.